Música Boa noite Estamos aí com mais um programa Torcedor Solidário na TV Babitonga Vivendo Joinville Vocês viram um maluco passar aqui na frente agora, mas de vez em quando essas coisas acontecem, né? Mas estamos aí hoje em um programa diferente Semana passada a gente teve as meninas do vôlei E essa semana só marmanjo Tem de todos os tipos pra todos os tipos Então o cheiro de zorbo aqui Inclusive a rapaziada aí do futsal da ADM Braco Que vieram abrilhantar a nossa arquibancada Tem o Gerson, Gerson Hintz, pra quem não conhece O Gerson é cadeirante Tem 43 anos E vai participar da Copa Brasil de Tênis de Mesa Paralímpico Última etapa em Vitória no Espírito Santo Representando a cidade de Joinville Então daqui a pouco o Gerson vai falar A gente vai dar mais alguns detalhes Mas nós teremos hoje O sorteio desta camisa aqui, a camisa do Jack Último modelo Autografada pelo Lima Inclusive faz parte da comemoração aí Dos 131 gols dele pelo Jack Autografadíssima E nós vamos botar a pergunta agora Está um tópico lá no Facebook Na comunidade do Jack Vai lá, tu vai botar a pergunta agora E a pergunta é a seguinte Só pra ficar bem claro Vai responder via e-mail O e-mail é TorcedorSolidario ArrobaBabitonga.tv.br Está errado Torcedor ArrobaBabitonga.tv.br Então Torcedor ArrobaBabitonga.tv.br A pergunta é a seguinte Contra quem E quando O Lima fez o gol de número 100 pelo Jack Eu quero saber Data Onde foi Quem é o adversário E o resultado do jogo Bem simples a pergunta Então O primeiro e-mail correto Ganha a camisa do Jack O segundo e-mail correto Ganha uma feijoada É um ingresso pra feijoada Da TV Bobitonga Que dia 27 de julho Vai ser na V12 E o terceiro correto Ganha Mais uma feijoada Que vai acontecer dia 27 de julho Na V12 É a primeira feijoada Da TV Bobitonga Na TV Bobitonga Fazendo um ano Já botou lá a pergunta Vai lá Tem Não Não? Então coloca lá no Face E pra que essa pressa? Pra galera Não Pra galera poder ir respondendo Então tá bom Antes do meu amigo me apresentar aqui Eu sou o Vailat Boa noite Boa noite pessoal de casa Boa noite pessoal da arquibancada Boa noite Carpano É Vamos ter o sorteio aqui da camisa do Jack Das feijoadas Que a TV Bobitonga vai promover lá na V12 Nós vamos comentar aqui O nosso próximo torcedor O futebol do torcedor solidário Tá? Comedo e praxe Se der tempinho aí A gente dá uma cornetiada ainda Contra o jogo do Joinville Contra a Chapecoense Tem imagens da feijoada Em entrevistas Também É Também tem imagens da feijoada Entrevistas aí Com Com algumas personalidades Né Que Do município Algumas pessoas que ajudam O torcedor solidário Tá? Vocês vão ver aí E Toca o baile meu amiguinho Vamos lá A gente vai conversar primeiro aí Com o Gerson É O Gerson Hoje Ele está precisando de um patrocínio aí Pra disputar Essa última etapa né Em Vitória No Espírito Santo Na realidade ele está precisando É Alguém que patrocine a hospedagem dele De dois dias no hotel Alimentação Passagem aérea Isso aí Gira em torno de Mil e quinhentos A dois mil reais Ele já conseguiu o uniforme E conseguiu a inscrição Então a FGM Forneceu o uniforme E o atacadão Money Jeans A inscrição Boa noite Gerson Boa noite Carpano Boa noite Os ouvintes Que estão Nos assistindo né Boa noite Júnior Os meninos aqui Como o Carpano Falou né Tenho 43 anos Sou mesatenista Desde o ano 91 1991 Mesa tenista Esse é o cara Que joga tênis de mesa Isso Não é pingue-pongue E agora É a última etapa Da Copa Brasil Que será realizada Na cidade de Vitória Entre os dias 22 e 25 Como você falou Eu preciso A passagem aérea Hospedagem de dois dias E Tenho um aberto Como eu sou Eu sou um atleta Já internacional A minha classificação Foi feita No México Em 1999 Esse ano Eu preciso participar De um torneio internacional Que no caso Então O aberto do Brasil Que vai ser Entre dias 12 e 15 de setembro Nesse Eu sou obrigado Se não Ano que vem Não tenho Não posso jogar E tu Digamos assim Tu tem que conseguir Uma classificação Para disputar Para a Olimpíada Isso A minha A minha meta é essa Está bem ranqueado No cenário nacional Para ser convocado Que existe um ranking Os Três melhores Do Brasil Representam A seleção brasileira E quando entra ali Aí a coisa Aí o pau pega Aí o pau pega Porque São eventos internacionais Vai representar o Brasil A minha meta mesmo É representar Joinville Sendo um dos convocados Para a seleção brasileira Em 2016 Bom É o seguinte pessoal Nós ficaríamos muito felizes Né Porque o nosso programa Aqui ele é solidário É o programa Do torcedor solidário Do Jack Né Vocês veem A bandeira do Jack Aqui Se a gente conseguir Se a gente conseguir Alguma coisa De patrocínio Você não precisa dar Os dois mil reais Nem um mil e quinhentos Quinhentos Duzentos Trezentos Alguma coisa Tudo ajuda Tudo soma Então Então poderia contactar direto Até aqui Até aqui na TV Bob Tonga 3028 5066 Ou no celular Do Gerson Qual é o teu celular Gerson É Meu celular Aqui é 47 né 8405 8405 7432 7432 Beleza Então Vamos lá né pessoal A gente A gente aqui é solidário Né Vamos Tentar ajudar O nosso amigo Gerson Aí para que ele participe Né E agora Vamos falar um pouquinho Aí com a galera Da Embraco Antes Antes de acabar O primeiro intervalo Né Já colocou a pergunta lá Meu amigo Há tempo Show de bola Então só Reforçando A primeira pergunta correta Leva a camisa do Jack Autografada pelo Lima A segunda Resposta correta No e-mail Leva Uma feijoada A terceira A outra feijoada Depois Lá no site Eu vou disponibilizar O resultado Tiago Boa noite Boa noite Tiago Essa galerinha aí Tudo meninos Não sei de que idade Mas deve ter uns 8, 9 Por aí Não Essa galerinha Já tem 11 Já Já tem 11 É o pessoal de 11 anos Um cara de meio desnutridos Mas tudo bem Todos eles É nossa faixa etária Aqui nós temos 8 meninos de 11 E um mais velho Aqui de 13 E como funciona De que forma Funciona É só para funcionários Na Embraco Não, não A Associação Esportiva Embraco Hoje ela tem Um trabalho De responsabilidade social Muito grande E dentro disso Nós temos a nossa escolinha Lá A escolinha Ela tem meninos Da comunidade E meninos Que são dependentes Filhos de funcionários Então se eu não sou filho De funcionários Mas eu posso ir Sem problema Pode Sem problema nenhum Pode participar Hoje nós temos em torno De 180 alunos 180 E as turmas Elas já estão Cheias Então Nós estamos tentando Agora Dar uma modificada Nisso Para atender Procurar atender Mais meninos Legal Bacana Show de bola Bom né É nozes É nozes Então Isso é legal Né Então É a parte social Embraco Fazendo A parte social Tanto dos funcionários Quanto Da cidade De Joinville Joinville por si só É uma cidade solidária Né E isso é bom Tu sabe desde quando A Embraco Está envolvida Com futebol amador Com escolinhas Tu sabe desde quando Olha Eu não tenho bem certeza Mas faz bastante Eu joguei na Tigre em 99 E já existia Embraco Faz tempo Já existia Embraco É com certeza A gente Mas Embraco na realidade Ela é de 72 Né Mas essa parte social Começou lá por 86 Por aí É Nós temos um trabalho Bem forte De responsabilidade social Inclusive tem judô Tem o projeto Atletas do futuro Tem outros projetos Isso é interessante A gente vai conversar Mais em seguida Vamos para o nosso Primeiro intervalo Retornamos já em seguida Segue frente Não se ababora Se nape Recordar Sabor Vai saber Esperar Sua hora